Alex Fiorelli sobrevendo no mundo E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Olha só, tô aqui no bairro do Itaguaçu Postei um vídeo, né? Agora há pouco Hoje é domingo, tá pessoal? Essa cara aqui, porque Curme tarde, acordei cedo Postei o vídeo lá Meire falou, olha, tá uma cara Ruim, né? Amassada, sei lá Aí não é, Meire, eu Acordei, já fui gravar pra vocês Gravei lá a casa lá Que a gente tá, né? Aqui é a Aparecida, pousei aqui Vim participar de um aniversário aqui De um amigo, tá bom? E aproveitei Falei, vou gravar vídeo pra vocês, né? Mostrando aqui As diferenças, né? Então agora Eu peguei o carro ali do meu sogro O emprestado, né? A produção tá ali Fazendo ele na feira ali, rapaz Ligou pra mim Vou lá falar com ele Aí, o Tchuca, né? O contado do Tchuca Eu tinha feito um anúncio pra eles Porque ele recebeu, então Falei pra mim ir lá Então tô indo lá Só que Eu passei aqui, ó Tá vendo aqui? É uma igreja No bairro do Itaguaçu Aproveitei lá, vou gravar aqui Mostrar Pessoal Pessoal, essa igreja Vocês tão vendo aqui, ó A calçada Tá vendo que é circular É uma igreja No Itaguaçu No meio De uma rotatória Já viu uma igreja no meio De uma rotatória? E a Aparecida tem E você não sabia disso Tá bom? Então Acompanha aí Vou descer até a feira lá Mostrando aqui Uma curiosidade E Se você quer ver a casa lá Que eu estou Eu postei o vídeo Agora Entrou meio dia Então vai lá Já tá rodando aqui Procura ali Tá bom? E Falei lá As dicas da casa Sobre aluguel Você alugar Mostrei lá As piscinas Então dá uma olhada lá O que já tá rolando aqui Esse vai amanhã Pro ar, né? Segunda-feira Bom Ó Uma curiosidade A igreja E tem uma festa Sempre tem uma carmessa Aqui também Então Bora lá Acompanha Bora Descer pra Aparecida Só vou mostrando pra vocês aqui Esse aqui é o bairro do Itaguaçu Tá pessoal? Ali já é o morro da Santos Não é esse aqui Pra lá Tá? Traz aqui do prédio Tá bom? Aqui ó É uma galeria de água Corpado 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 Já devidamente criando carro Bora ali pra feira ali Pra vocês acompanhar ali Um pouco esse trajeto aqui Do Itaguaçu Descendo Pra feira Ó Aqui o terrível Radar Que a gente tem medo de aparecer Tem que andar devagar Pessoal Trinta por hora Essa parte aqui pessoal Pra quem tá de carro Nessas horas É meio ruim Olha o fluxo pessoal Tá lotado A Aparecida tá lotada Pra quem tá de carro agora Você fica meio preso Tem que esperar os pedestres Ó É Sempre tô a pé E agora tô numa condição de motorista Então tem que respeitar também Parou o pedestre A gente continua Fiz a rotatória E agora tô voltando Passando pelo mesmo lugar Tinha pouco Ó O pessoal entra na frente Do nada Pode ir senhora Bora Pode ir Tem que esperar Tá vendo Aí você vai avançando Com o carro devagarzinho Tem ninguém Bora Pessoal Aparecida lotada Aí como a gente não quer pagar Esse acionamento Vou só deixar o carro Por alguns minutinhos Aqui no hotel Nossa senhora de Fátima Ó Amigo aqui Sempre mando os clientes Pra ele aqui Ajuda aqui o hotel Deixa eu usar a vaga dele ali Só pra ir aqui Cinco minutinhos Porque não tem onde parar Aqui hoje Pessoal Tá lotado Aparecido Não tem noção Lotado Ó o ônibus vindo aqui Lotado Lotado Tá Pessoal Acho que me conheceu Ele Aqui ó Aqui ó Esse hotel Eu sempre indico Pessoal Porque Nossa senhora de Fátima Tá bom Ó o número lá Liga aqui Roberto A gente ficou E Pessoal Tá muito lotado Aqui Meu Deus Olha só Tentar mostrar ali Pra vocês Daqui a pouco Fazendo a feira Aqui Tá lotado Lotado Demais Faz tempo Olha só Tanto de carro Tanto de baixo Tanto de carro Deve ter bastante ônibus Lotadíssimo Meu A feira Geralmente Esse lugar aqui Onde eu tô Tá mais vazio Mas tá lotado Também cheio de gente Tá aquele fluxo De aparecida Não vai ter como eu gravar Hoje Tem que devolver o carro Minha salva vai rapidinho Ali pro Serviço daqui a pouco Posso enrolar Então Bora lá Correr aí Produzir pra vocês Mostrando Tentar mostrar ali Rapidinho Gente Olha só Ontem eu falei Pro Diego Lá Diego Alessandro Tava falando Dessa banca Aqui Esse dia eu falei Não consegui pegar Eles já estavam desmontando Só que hoje Tá lotado Eles vão demorar mais Pra desmontar 20 reais O tênis Olha só São vários tênis Aqui 20 reais Eles sempre Em alguns lugares Que trabalham com tênis Faz essas bancas Pra queimar O estoque Ponto de estoque Tem Aí você acha Tem Um monte Tem Vans Tem Nike 20 reais Nossa Bacana hein Fica a dica aí Pra vocês Qual que é a aula Aqui Alaí Tá bom pessoal Número da banca Número que tem Alaí Número 50 Tá bom pessoal Olha só Lotado hein pessoal Lotado Faz tempo hein Que a gente não vem assim Pra sentir gente Olha só Lotado Lotado hein Cheio de Leite Vou correr Deixa eu mostrar Vou correr Pra vocês Agora não tá Agora não tá escarrando Lotadão Meu Celou muito o carro Tem que parar Tem que parar hein Tem que parar Tem que aprender Não maluco Aqui assim Por causa de bike Não parou Na zona faixa Tem que parar Tem que parar Gente Bastante ônibus hein Vou cortar não Vai ficar aí Não corto Quero que vocês Entendam aqui Como que é aqui Gente ó Cheio de carro Até aqui embaixo Geralmente tava vazio E tem bastante ônibus hein pessoal Vamos lá atrás Bastante ônibus Tá Legal Passarela Não tem tanta gente Mas tem bastante gente andando Muita gente Tempo que a gente não vê isso É isso aí pessoal Deixa o like Se inscreve no canal aí Tá bom Forçando pra vocês aí Vai opa É Tá maior né Ela ficou meio olhando É isso aí Ajude nós hein Vendo no canal Crescer aí Trazer pra vocês Esse conteúdo aí Chique pessoal A gente vai tá sempre gravando Mostrando Tem muita coisa no canal Dê uma olhada no canal aí Tem muito conteúdo Tá bom Pra vocês Certo pessoal Eu sempre tô trazendo E Dê uma olhada Dê uma olhada O pessoal pede pra me gravar Brinquedo Um monte de coisa E eu acabo Falando Ó pessoal Já tem aí no canal Tá bom Então Dê uma olhada aí Tem bastante coisa Ó Então Então Pássaro marrom Pessoal É nóis Tô por aqui Alex Obrigado A máscara caindo É nóis pessoal Até mais Tô Tô Tchau, tchau. Ah, 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 ah